Música 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 Se desmontar minha cadeira, ó, arrampado É um V8 Música Tá na lenta, lenta é aquele carro ali que a gente vai gravar depois Sai, tô brincando, sai, sai, sai arrampado Ó, agora eu não volto Não, nada a ver, irmão Fala rapaziada, começando mais um vídeo top Aqui no canal, eu sou o Duby e ontem A gente gravou esse maravilhoso Lancer manual Tala larga, rodão Suspensão a ar, só que chegou a hora que Todo mundo gosta, que é a hora do acelero Então a gente vai pegar esse carro, vai dar os aceleros Vai ver como é que tá a suspensão Vai passar no túnel e ainda vai fazer A medição de 0 a 100 do carro Então a gente vai saber qual o tempo real Que esse carro, um Lancer com suspensão a ar e tudo mais Apesar de ser manual, então é melhor ser manual Quanto que ele faz E a gente vai ver se tá bom, se não tá Vamos ver o ranking dos carros aspirados, fechou? Fica com a produção top, porque merece pra vocês verem Melhor como é que é esse carro Se você quer detalhes dele, volta no vídeo Que saiu ontem, e é isso aí Bora dar um rolê no Lancer, segura a produção top Em 3, 2, 1 So, vamos lá Esse carro bebe muito ou não? Não. Vai pegar aqui embaixo? Aqui dentro a média mesmo andando Tranquilo, faz 9.7 Deixa eu ver o que é gostoso Olha o que dá até os pipocos Dá uns pipoquinhos aí O carro dá bem, ele é bem mais do que eu pensei É muita diferença do manual pro automático Pro automático dá muita diferença Muita mesmo É ridículo A perca é muito grande do automático pro manual Mano, o rouco do carro tá da hora E anda bem Que carro que você já pegou com esse aqui? Ah, já parti Azira V6 Azira V6 V6 Mas aí não adianta só ter o motor Tem que ter piloto, né? O cara tem que saber o que tá fazendo Sim, sim Mas não aguentou não Não veio não Alguns carrinhos basiquinhos Também já veio brincar E os A turma dos 3 cilindros Ah Alguns só, né? Upzinho Alguns original Já deu pra Pra brincar Up original também dá Up também O upzinho original Dá pra brincar ainda Agora se ele já tiver um Mexidinho Já não Já fica difícil Já fica mais difícil Até porque é peso o carro O meu carro é muito mais pesado E por ser 16 válvulas Ele ainda demora um pouco A deslanchar, né? Mas O que eu ganhei de torque Nesse carro é absurdo É absurdo Se deixar Se você colocar ele pra cantar Pneu de primeira Você pode puxar a segunda Que ele continua parado E fritando De tanto torque É gostoso Só que pneu, né? Aí é a parte que dói É É aquela parte Que a gente chora, né? De terceiro Puxa bem É o terceiro Agora sim Ele gira quanto? Até 8 mil Cara, é quase o 6 O SI gira Acho que 8 O SI original É mais 7,800 Vai ser mais ou menos isso É, ele gira praticamente a mesma coisa, né? O foda do SI, cara O foda é o caso de vantagem, né? Pera aí É que ele só veio com 3 cores, né? O problema é sim É Então Qualquer projeto que você monte E mude de cor Você já tem um puta projeto legal Exatamente Claro Não vai deixar roda original, né? Monta uma rodinha legal Uma suspira legal Joga um O envelopeamento Dá um taque Por favor, né, rapaziada? Com certeza Inclusive o meu Eu sei que é assim Vai ser envelopeado pra eles Cara, você fica com um puta bagulho louco Gritando pra caralho A galera vai olhar e fala Nossa, mano Olha esse SI Totalmente diferente, né? Dá uma acelera Para dar pipoca Pode fazer Só que aí você faz antes do radar Não é aqui não É no próximo Mostra o que você quer Que a galera gosta muito do áudio Tá ligado? Esse carro A sinfonia dele De escapamento Por mais que não seja De inox ainda Que eu tô montando Ficou bem gostoso Ficou, velho, tio De verdade Uma das coisas que eu mais preso Do carro É o rom A esquerda Aí agora já pode Dar um supe em pouco Se você quiser Tem o radar Depois do radar A chinela A chinela mesmo Finge Finge que é o Evo Dá uns recupos aqui no começo Tá gostoso Pera aí 50 aqui, ó Aí já reduz e vai Pode ir, pode ir Só vai subir A esquerda É, você vai e não entrar direito Só que sai de segunda, mano Ele fica muito... Não, não, pode ir A gente vai dar uma volta A gente vai passar no turno de novo São duas voltas no turno E você usa o carro no dia a dia, mano? Dia a dia Todo dia O Evo, por exemplo Se você tiver Você não estaria jogando Todo dia, velho É, não dá Porque o Evo é muito caro Manter Peça Gasosa Tudo dele é muito mais caro É um carro Que eu gostaria de ter Mas pelas condições De manter Aí eu prefiro o meu Até em questão No projeto De turbinar mais pra frente E tudo mais O custo pra ele Pra mim manter Vai ser muito mais baixo Tá direito aqui, desculpa Vai ser muito mais baixo Ah, com certeza E de onde surgiu essa ideia De turbinar o esquerdo agora? Turbinar o Lancer Porque é caro, hein, mano? É, vai uma nota Mas vale a pena Acho que por conta do Evo mesmo, né? Como... É... Vamos dizer que é muito mais caro, né? É bem mais caro Bem mais caro Você falou que você pagou 36 Num carro de 50 Então o Evo você vai pegar por 90 100 Os mais mais zoados É, os dois... Os dois mil e doze Aí você acha por 96 A 98 Falou de tecla É... Aí não dá pra brincar, não Aí não dá Esse carro de fábrica Anda junto com o meu Então Imagina ir mexido, né? E esse é o Mk7,5 Ele vai acelerar, você sabe, né? Eu sei Aí o túnel é a mesma coisa Só que esse túnel é mais longo Esse túnel é direto aqui Pega de segunda Na hora que passar do radar Já... Que ele já sai em alta Direto É... E é isso Esse pipoca, nossa Que tesão, velho Que estipoca, tesão, velho E com o carro aspirado Dá uns pipoca assim É difícil, né? É... Tem que ser um mapa bem acertado Tem que ser bem acertado Tudo tem um risco, né? Mas... Certos riscos são calculados, né? São calculados direto, né? É... Tem radar também? Tem no meio Eu te aviso 20 segundos a escola, né? É... Aí você vai na... Você vai subir a mesma coisa É a subida também A gente vai dar um retorno E vai lá pro custo de volta Porque se essa é a sua faixa de torque Deve ser torre de 3,5 Normalmente o... Os aspiradinhos vêm em 3,3,5 O jet tem 2,200, 2,3,3 Já tá entregando tudo, velho Cadê o radar? Aqui pode ir Paracinho, velho Você vai ver aqui que eu não gosto Não aqui, ali na... Aqui Você passa a milhão aqui, velho Ah, já sente, né? Ah, com suspensão arda a dó, né, velho Tipo, quando eu acelero com aqui Você vai entrar direita, tá? Vai fazer o retorno Quando eu venho fazer essa... Aqui? Ela na ponta Quando eu venho gravar com o carro Tipo, forte Normalmente o carro forte Ele já não é baixo o suficiente Pra raspar Sim Porque senão o carro não anda Sim Aí dá Mas o que você achou? Com um carro de suspensão arda Eu... Tá certo que eu não tenho Uma potência lá, né Que seja... Muito alta Mas pra um carro de suspensão arda Com a potência que tá... Não, velho Dá pra ver por que você Pegaria alguns outros carros Tipo... O carro tá bem bacaninho Pega desprevenido Então desprevenido Porque se o carro Por ter muita modificação estética Chama muita atenção A galera acha já aquele bagulho Já sabe que o bagulho Tem alguma coisinha pra andar Muita gente encosta do lado Fica acelerando E chama Aí sai na frente Aí às vezes eu fico deixando Deixa Aí vai um farol Vai dois Aí no terceiro eu paro do lado E fico Quando ele menos espera Eu me mando Espeta Aí já era Aí quando ele pensar em ir Já não tem como mais Mas... É um carro muito gostoso, velho Infelizmente pra mim Só rola no CVT Mas CVT o pouco é bem confortável Cara É muito confortável É gostoso E é um câmbio confiável É melhor coisa É nem a pau, né É É a melhor coisa Porque não adianta nada ter Motor e não ter câmbio Pra aguentar aquilo que você tem, né Dois mil anos depois Vamos lá Boa sorte Já deu Caralho Parabéns, mano Não dá pra ver o tempo de 0 a 100 Mas você fez em 10.9 Ou 200 metros, velho Foi rápido, né O Polo estágio 2 Não, pode continuar O Polo estágio 2 faz em 10.1 Então foi bem pra caralho Foi bem pra caralho, velho Ó, o manualzinho faz diferença, irmão Manualzinho Se você quer ter um Lancer, galera Compra um manual Rapaziada A gente olhou os números aqui O cara fez 9.8 O Polo estágio 2 Que a gente gravou aqui Que tem vídeo no canal Fez 9.5 9.6 Então você tem uma noção Que um carro estágio 2 Turbão Mais leve Fez um tempo próximo Ao que um carro aspirado Pesado Mais manual Fez E você também tocou bem Vamos pra segunda puxada? Bora E essa foi um pouquinho pior É mais fraca essa Tentou muito Você consegue esticar mais a segunda? Eu acho que sim Dessa vez Porque quanto mais É a última puxada, certo? Quanto mais você esticar Mais você vai pegar Faixa alta de torque Você consegue diminuir Tipo Se você pegar Porque a arrancada É um negócio muito treino, tá ligado? Se você pegar o jeito Você abaixa pra 9.6 Tranquilo Com 0 a 100 Não deu 200 metros Mas Não Deu 200 metros Quer dizer Não Você não acelerou até o fim 200 metros E abaixou o seu tempo Não acelerou até o final Não Como aqui o teste É de 0 a 100 Quer dizer que o 0 a 100 Terceiro Forte mesmo E é isso aí rapaziada 9.7 foi muito baixo De verdade A fábrica Disquece que ela faz 9.8 Que deu agora mano Nossa Parei com essas drogas mano Cê é louco Esqueci o que eu falava Que tal não falar Que eu posso gravar Porque fica barulho de fundo Sério Esqueci Eu ia falar alguma coisa Então não fala Vou parar com essas drogas Esses negócios A falta de droga Vai me deixar assim A piroca sobe mesmo Sim A piroca sobe sozinha Não precisa de comando Vamos levar Piroca levantar Piroca up né Os caras querem saber Se meu pau levanta Rapaziada 9.7 foi muito baixo O carro de fábrica A fábrica disse que ele faz 9.8 Mas nenhum carro Até hoje que eu gravei Conseguiu chegar perto Do que a fábrica fez Esse carro foi o primeiro O primeiro que passou Do que a fábrica disse Então tá bem legal Contando ainda que tá com Modificações Tá mais pesado E tudo mais Ele tem 1.330 kg Então É o mesmo peso do Jetta Por exemplo Meu Jetta Ele tem 1.350 Gostei muito Amanhã tem um Project Cars Deste maravilhoso ponto Aqui Turbão também Que vai dar o que falar Muito obrigado Por me assistir Tamo junto Até amanhã E é nóis Hoje na próxima Poucai Hoje na próxima Hoje na próxima Tchau 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 Tchau